Um morador dessa rua em Paissandu cansou de esperar pela prefeitura e resolveu ele mesmo tomar uma providência. Colocou tachões na frente da casa dele para forçar os motoristas apressadinhos a frear. Ele não estava em casa e a esposa não quis gravar entrevista. Ela nos contou que é comum carros e motos passarem ali em alta velocidade, principalmente nos fins de semana. O limite da via é de 40 km por hora, mas, segundo ela, poucos respeitam. Os tachões foram instalados há cerca de três meses, mas assim que tomou conhecimento, a prefeitura retirou a sinalização do local. Um caso parecido aconteceu em Maringá em 2015. Um morador da Zona 2 pintou faixa de pedestre, aviso de radar na pista e falsas câmeras de radar. Mas, qualquer sinalização de trânsito antes de ser colocada nas vias públicas passa por um estudo da prefeitura, para saber a necessidade e a possibilidade de ser feito. Por isso, nenhum cidadão pode colocar placas, redutores de velocidade ou tachões por conta própria. O melhor caminho é procurar os órgãos competentes. Em Paissandu, é a Secretaria de Serviços Públicos que, nesse caso dos tachões, vai analisar a possibilidade de um redutor de velocidade. Um quebra-mola. A gente vai fazer o estudo de viabilidade para ser construído um aqui ou não.